Olá, confira agora o Plantão Farol, direto da redação, segunda edição. Com alto índice de acidentes nas rodovias federais e estaduais que cortam Serra Talhada, acendeu uma luz vermelha para a segurança no trânsito da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, 217 pessoas sofreram acidentes em diferentes pontos da cidade no primeiro trimestre de 2024. No mesmo período de 2023, houve um total de 229 ocorrências. Agentes do 14º Batalhão foram acionados para atender uma ocorrência de tentativa de assalto na rua Jacinta Nunes de Souza, no bairro Mutirão, na madrugada desta terça-feira, dia 14. A vítima explicou aos policiais que estava pilotando sua motocicleta quando foi abordado por quatro suspeitos. Os homens tentaram pegar o veículo, mas foram impedidos por populares que passavam pelo local. Um dos suspeitos atingiu a cabeça da vítima com um pedaço de madeira. Veja os detalhes no site. A Polícia Rodoviária Federal identificou duas adolescentes em um ponto de vulnerabilidade às margens da BR-232, em Serra Talhada. Na madrugada desta terça-feira, dia 14, agentes buscaram identificar as pessoas que estavam no estabelecimento e suspeitaram de que as garotas eram adolescentes. O Conselho Tutelar foi acionado. Confira essas e outras informações no site faroldenoticias.com.br E se você gostou desse conteúdo, curte e compartilhe.